Eu belisco meu amigo mudo, ele Se rir já sabe né, vai de tobogã Eis que o seu primo derruba o seu videogame Eu não faço mais amizade com vocês não Eu corto os laços com as pessoas que me seguram O meu instrutor de paraquedismo Eu com nove anos ajustando a hora e a data do meu celular Para que eu pudesse receber as recompensas diárias do jogo instantaneamente Isso que eu chamo de sabedoria desbalanceada Quando você vai xingar o aleatório Que não sabe jogar e ele pede desculpa E diz que está aprendendo Meu Deus, o que foi que eu fiz? Pessoa, você parece ser muito maduro Eu depois de ganhar de 8 a 0 do meu primo de 10 anos no FIFA Para de rir Nunca me senti tão bem Salve Otakus de Cultura Veni na voz narrando o compilado de melhores memes de animes Em vídeos curtos ou os famosos shorts Vocês estão curtindo muito esses memes Então já conto com o seu apoio e com o teu like Porque isso me incentiva a continuar trazendo vídeos diários para vocês Agora, se inscreve nesse canal É só clicar no botão vermelho aí embaixo Porque assim que sair mais um compilado do seu anime favorito Você chegar mais rápido que o Zenitsu usando a respiração do Hokage Minato Namikaze Obrigado por me deixar fazer parte do seu dia Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo Eu, fica quieto, meu pai tá me ligando O meu amigo se preparando para o maior gemido da sua vida Mas é um fela da fruta Eu tentando entender se a indireta dela foi pra mim Ou foi para uns outros 9 Dúvidas que eu nunca saberei O cara que recebe cola do menino inteligente Descobrindo que ele tá sofrendo bullying Indo atrás do valentão que fez isso Nada se cria Tudo se copia Onde você viu essa frase? Acabei de criar Pera Algo de errado não está certo Eu espero que você vai muito bem na entrevista de emprego, meu filho Eu O meu nome é Yoshikage Kira Tenho 33 anos de idade Moro na região noroeste da cidade de Morio Onde ficam as casas de veraneio Aprendo a passar numa entrevista Com o mestre Eu não faço mais amizade com vocês, não Socorro Eu dirigindo pelo mapa no GTA V Foi graças ao GTA Que eu tirei minha habilitação Mapa depois de anunciarem a temporada final de Attack on Titan Pela milésima vez O meu primo tentando me zoar com uma piada nova que ele aprendeu Mas eu já tive a sua idade E sei como lhe responder Esse truque não funciona comigo Seu mortal ridículo Eu Bora apresentar o trabalho O meu amigo Deixa eu falar A dicção do arrombado Já sabem Tiramos zero Relaxa Vai ser só uma lutinha de brincadeira Minutos depois do primeiro cara Que bateu mais forte Eu e os meus amigos com sete anos Após criar um tráfico de figurinhas da Copa do Mundo Aquela época Era boa Jogador de Elden Ring Decorando todos os ataques do governo Depois de sonegar impostos Então Ele existe O último ursinho de goma Vendo que eu comi os amigos dele Se prepara Porque o próximo é tu Eu depois de terminar a escola E me lembrar de todos os traumas que eu sofri Pra virar um caixa de supermercado Nada contra Mas pelo que eu passei O pai que ensinou o filho a lutar Para espancar o bulinador Ao invés do filho ficar choramingando Isso sim É um pai de verdade Você saindo do ensino médio E entrando em uma faculdade Você depois que terminou a faculdade Saindo com uma saúde mental intacta Vários e vários traumas Professor de Química Cuidado ao utilizar os elementos químicos O aluno cracudo que cheirou urânio Sai da frente O maluco vai virar um Hulk Ponto de vista Você fez uma piada de humor duvidoso Dentro da sala de aula E eles não curtiram muito a piada Se for de cadeirante Já sabe Eu e o meu amigo esperando a professora Terminar de humilhar o nosso trabalho Na frente da turma toda Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Acaba Polícias em filmes de policiais Top Polícias em filmes de heróis Inúteis As polícias em filmes de comédia É, literalmente assim A manhinha chegando da reunião da escola E me encontrando dormindo O sofrimento te deixa mais forte O cara que teve um J1 Mini O cara virou um Body Builder Nossa, essa prova foi muito difícil Eu espero ter tirado uma nota boa Foi difícil mesmo Principalmente a parte de trás da folha Parte De trás? Fiquei mais pálido que o Vegeta Togashi depois de fazer Quatro capítulos de Hunter x Hunter Como motivar o homem a fazer qualquer coisa Se a gente ganhar Você está na sua cara Bora! Hora do show! Quando alguém entra no meio do episódio A pegada é essa aí Eu com a minha dureza Vou ser o cavalo mais duro Eu estou passada Chocada Meu Deus Jesus Tô vindo pela primeira vez Eu treinando pra bater no médico Que viu minha namorada nascendo pelada Aí a sua mãe te bate na frente dos seus amigos Mas você não quer passar vergonha Eu achei que você fosse um pouco mais forte Eu nem doeu Alguém fala Que Mario Eu na quinta série Eu tiro seis em um trabalho Eu no quinto ano Que droga Eu no terceiro ano do ensino médio Isso aí meus casas O pai tá on Eu mudo minha VPN pro Egito As mães solteiras na minha região Não importa pra onde eu vá Elas sempre estarão lá Se duas mulheres grávidas brigam É como se os dois bebês estivessem fazendo uma batalha de Mecha Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder que beira A unicordência Capaz de superar Uma fama supera O pensamento de verdade Meu Deus É muita inteligência Pra uma pessoa só Senpai por fora O senpai por dentro Quando você aprende algumas palavras do inglês E já se sente um verdadeiro gringo Luxor Não vai entrar ninguém nesse quarto Pelas próximas três horas Understand? Mas você não pode fazer nada inapropriado E para piorar Esse quarto tem isolamento acústico E a senhorita não vai lembrar de nada do que aconteceu Então ninguém saberá de nada do que fizerem Por isso de jeito nenhum Façam nada inapropriado Até logo Até mais ver Boa viagem Livedente Até mais Adeus Boa viagem Vai em paz Que é porta mata Onde o sol não bate Tchau 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 Tchau